Ricardo Barros, ex-líder de Bolsonaro, está sendo cotado para assumir o Ministério da Saúde do governo Lula. A informação quem trouxe foi o nosso colega de bancada, o Tupan. E ele escreveu assim lá no seu blog, o deputado federal licenciado e atual secretário de Indústria e Comércio do governo Ratinho Júnior está sendo cotado para substituir a NIS e a Trindade, indicada pelo PCdoP, no Ministério da Saúde. Esse seria o principal motivo do Ricardo Barros, ex-líder de Jair Bolsonaro na Câmara Federal, está sendo chamado constantemente para ir para Brasília, para conversar com políticos da base aliada do presidente Luiz Inácio de Lula da Silva, que estão insatisfeitos com a gestão da atual ministra da Saúde. Ricardo Barros passou pelo Ministério da Saúde na gestão do ex-presidente Michel Temer, se não me engano foi em 2016, e parece que a forma como ele atendia a base aliada teria deixado saudades. Isso foi o Tupan que escreveu aqui no seu blog. Entre os deputados federais paranaenses, Ricardo Barros é o nome certo para a posição. Isso teria agradado inclusive integrantes do PT, isso que o Tupan teria apurado. As negociações deverão avançar nas próximas semanas, ainda mais com o perigo de ir para plenar uma proposta de impeachment do Lula, que recebeu 142 assinaturas antes de ser protocolado. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, será que o Ricardo Barros pode assumir o Ministério da Saúde, dona Regina? Claro que pode, imagina. Assim já aconteceu uma vez, como o senhor mesmo citou aqui. Olha, o Ricardo Barros, ele vai bem dentro do seu interesse próprio, né? O Ricardo Barros é uma pessoa que não é manipulável, ele sabe bem onde ele quer ir, onde ele está, tem uma extrema competência e poder. Então, assim, vai bem em todos os lados, se coloca bem em todas as posições, independente de sigla partidária, o Zéas. E eu só penso numa coisa, se fizer bem ao Brasil, comandar bem essa pasta que é muito difícil de ser administrada e comandada, não tem por que não. E te garanto que, fazendo o serviço bem feito, ninguém vai lembrar se está cá ou se está lá, porque a gente precisa que as coisas andem para frente, que as coisas evoluam, que o Brasil vá para frente e que as necessidades sejam supridas. Edivaldo Magro, Ricardo Barros sendo cotado para assumir o Ministério da Saúde, isso é bom para Maringá? Não é bom para Maringá, é bom para quem isso, na sua opinião? Não, vou mandar a resposta à tua pergunta. Eu quero lembrar que o PP, da qual pertence o Ricardo Barros, assinou, está entre os partidos, entre os parlamentares, que assinaram o pedido de impeachment do presidente da República, do Lula, 146. Esse mesmo presidente que disse recentemente que todos os parlamentares que tivessem cargo no governo e que teriam assinado isso, perderiam os cargos no governo. Então, eu acho meio que uma contradição, extremamente contraditório, que nesse momento em que está se discutindo, ainda que os líderes de bancada tenham dito que não há margem nenhuma para avançar esse pedido de impeachment, mas está lá posto, normal, todos os presidentes têm um número expressivo de pedidos de impeachment que não andam, um contra um, contra o outro, não muda muito. Agora, o Ricardo Barros teve uma passagem bastante polêmica pelo Ministério da Saúde, inclusive alvo de algumas operações, com aquela PES de Barros, só para falar uma, na qual havia supostas, vou colocar nessa forma, suposto irregularidade na aquisição de medicamentos de alto custo, alguma coisa em torno de 20 milhões de reais. Isso vai ficar apenas um. Então, não vejo muita margem, não só por essa questão, por essa passagem polêmica do Ricardo, pelo Ministério da Saúde, mas pelo desenho político do momento. Não vejo muita margem para prosperar essa especulação, que nesse momento não passa de especulação. Então, sinceramente, eu acho que é desnecessário até esse debate, em que, pese que o Ricardo Barros tem uma trajetória política iniciada lá em 1985, quando foi diretor técnico da Urbamar, depois saiu da Urbamar, candidatou a prefeito, venceu as eleições em 1988, 1989. Mas não deixa de ser possível. Elegeu-se em 1994 para deputado federal e nunca mais saiu. Então, tem uma trajetória extremamente exitosa na vida pública, não entro no medo da qualidade da competência política dele, porque isso definitivamente até os adversários o reconhecem como um político extremamente habilidoso. Mas, voltando estritamente a essa especulação com relação a ele assumir o Ministério da Saúde, não vejo margem nenhuma para isso, até porque quem está lá titular é a Nisa, que é uma... E Nisa Yamaguchi, é isso? Nisa Trindade. Nisa Trindade, desculpa. O chat lembrou o senhor ali da sua fala que o cavalo sobe... Ah, não, 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 não. Que na política... Não, eu não concordo plenamente. Todos os arranjos políticos são possíveis. Mas é que, nesse momento, os arranjos políticos não me parecem dar margem para essa especulação. Lógico, é uma impressão pessoal. Mas o Ricardo Baus pode ser uma exceção, porque ele já foi líder de um lado, foi líder do outro. Tem bom trânsito... É que o debate, José, exatamente nesse momento, pré-eleitoral, considerando os arranjos que se fazem nesse momento em relação às sucessões municipais, eu acho que a margem para esse tipo de acordo é extremamente restrita. Insisto, como bem lembrou o nosso colega aí, que não sai com o pé no chat, que cavalo voou sobre escada. Fato. Então, podemos ter essa surpresa, o que para mim não seria mais uma surpresa na minha longa medida de surpresa. Pois, eu vejo aqui o negócio do Senado no meio, eu vejo essa cadeira possível, cadeira do Senado que pode... Exatamente, você colocou ainda mais um elemento aí, numa disputa que você tem para o Senado. Mas é que a gente está tão acostumado, acho que, a ver essas reviravoltas, que para mim não me surpreenderia em absolutamente nada quando você não... Ah, não, e deixa uma boa... Eu quero reiterar aqui, tá? O enorme respeito pela trajetória política do Ricardo Baus, em que pese algumas contradições entrevedos que tiveram ao longo do tempo, em que ele, político e eu, jornalista, não mudou isso nos últimos 40 anos, não é 40 não, é 30, 35 anos. 39 meses. Desde que ele foi eleito prefeito de Maringá, lá em 89. Ainda que a vida política dele tenha começado um pouco antes, em 85, quando ele assumiu a diretoria técnica da Obama como engenheiro. Mas seria bom para Maringá, né? Ah, sempre a gente tem. Tem o ministro da saúde de Maringá, meu amigo, seria muito bom para Maringá, para a região. Não, sempre você tem um político aqui nesse, mostra que a gente produz políticos de qualidade, né? Aliás, o único político que tem essa trajetória é o Ricardo Baus, né? Hoje a gente tem o Enio Becker, PT, também construindo uma trajetória, mas o Ricardo definitivamente é uma trajetória muito exitosa e fato. Hoje a gente tem o Enio Becker, PT.